Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. É a Dayane Neves? Isso. Pra você. Pra mim? Isso, uma flor pra outra flor. Nossa, não sei nem o que te dizer. Que lindo seus olhos, hein? Seus lábios também. Parabéns. Obrigada. Você vem sempre aqui? Ah, eu... Tô brincando, viu? Em que posso te ajudar? É, eu vim fazer exame de rotina. Claro. Coloca a camisola que tá ali em cima e depois deita na marca, por gentileza. Ah, então tá bom. Já volto. Olha que linda que você ficou de camisola, viu? Coisa linda. Gente, olha esse pé. Seu pé é lindo. Parabéns. Olha que pé lindo, gente. Obrigada. Nada que é isso. Vamos começar agora. Que perna linda, perna forte. Você faz academia, você malha, faz crossfit? Eu magro. Que perna linda, perfeita. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos começar agora a parte especial. Foi você que ligou essa música? É, pra você relaxar. O que é isso, doutor? O que é isso, doutor? Pra celebrar a vida. Saúde. Ai, doutor. Aproveita o momento. Prontinho. Prontinho. E aí, doutor? Bom, você tá quase 100%. Por que quase? Não, fica tranquila. Você tá bem. Sua saúde tá muito boa. Eu encontrei um fungo só. Coisa simples. Fica tranquila. Eu vou conseguir uma pomada pra você. Amostra grátis. Daqui uma semana, uns 10 dias, você já tá bem. E você faz o retorno aqui, tá bom? Obrigada, viu, doutor? Pode trocar, tá? Eu tenho cócegas. Para. Boa tarde, doutor. A Ana e Neves? Eu mesma. Você quer? É, eu vim fazer o exame de rotina. Põe a camisola que tá ali em cima e deita ali. Desce mais um pouquinho aí. Mais, mais um pouquinho. Aí. Calma. Tá doendo. Peraí, esqueci o lubrificante. Peraí. Agora sim. Pronto. Acabei. E aí, doutor? Tá bem brava a coisa, não? Tá, não é pra caramba. O cheiro bem desagradável. Tem que tomar cuidado com quem anda fazendo. Tem que se cuidar, menina. Vou te passar uma receita de uma pomada, você vai usar três vezes ao dia. Depois você passa na secretária, ela marca um retorno e vem. Pra gente ver como é que ficou. Tá, teve, hein. Oi amor, tudo bem? Oi amor, e aí? Foi no ginecologista? Fui. Mas, e aí, como foi? Normal. Mas ele olhou você? Claro, né? Mas... Lá... Lá... Lá embaixo? Não, não. Não foi aqui embaixo, não. Eu fui no ginecologista pra olhar minha garganta. Af. Que chato, né? Chato o quê? Ué, outro homem fica olhando suas partes aí, né? Coisa que era só pra eu ver, né? Ai, af. Nada a ver. Mas... Ele deu em cima de você? O médico? É. Ele não era bonitão? Imagina, um velho nojento. Ufa. Ainda bem, né? Mas... E aí? Como é que tá sua garganta? Debaixo.